Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Aumentou em mais de 30% o número de acidentes com idosos no trânsito. Altamira realiza show de acrobacias com motos. A segunda reportagem sobre o bairro da Terra Firme. E o bate-papo musical com o cantor Paulinho Mururé. Hoje é sexta-feira, 29 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um acidente que vem acontecendo frequentemente aqui na capital paraense. O atropelamento de idosos. Essa população representa mais de 11% do total do país. E de acordo com as estatísticas, houve um crescimento de mais de 30% relacionando aos acidentes envolvendo pessoas na terceira idade nos últimos cinco anos. Os acidentes relacionados aos idosos estão cada vez mais crescentes nas vias públicas. De acordo com uma pesquisa realizada pela seguradora que administra o seguro DPVAT, as ocorrências envolvendo pessoas da terceira idade aumentaram 33% nos últimos cinco anos. Na hora da travessia, muitos idosos sentem dificuldades. Ser rápida para o sinal não fechar logo, porque eu estou devagar, né? Medo, tenho medo de passar e cair. Na travessia do meio, né? Porque tem esses ônibus que agora fazem aí esse mais ligeiro e é mais arriscado para a gente, né? Ainda de acordo com a pesquisa, em 2 mil idosos, acidentes com automóveis representaram 50% das indenizações dos idosos. Sendo que 63% foram por atropelamentos. Mas para que haja segurança do pedestre, principalmente quando ele for idoso, os motoristas devem ter bom senso. Me preocupo muito, porque ninguém liga para os idosos. Os motoristas passam e não param, entendeu? São muito mal educados esses motoristas no trânsito, não respeitam ninguém. Nem a gente de moto eles não respeitam. Se a gente não tiver cuidado com a nossa vida, eles não estão nem aí para ninguém, entendeu? A prioridade é sempre do pedestre, independente de ser idoso ou não, a gente tem que dar passagem para ele, não é verdade? Enquanto uma pessoa jovem, idosa, então na faixa tem que parar. Ele é um tipo de pessoa que não tem como se locomover rápido, a gente tem que ter cuidado com ele. Os transeuntes que convivem no dia a dia com os idosos percebem um desrespeito com a classe, principalmente nos coletivos. Já presenciei alguns fatos de respeito ao idoso. Uma vez o idoso ia descer do ônibus e o motorista arrancou e o idoso acabou caindo. Eu acho que o idoso falta a compreensão do povo com a idade, porque a gente vê muito nos ônibus que quando a gente entra tem lugares específicos para eles, mas falta a consciência da população em respeitar. No trânsito e no ônibus, os ônibus não param, as pessoas não dão prioridade, né? São muito desrespeitados, sim. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, os veículos maiores sempre devem proteger os menores e todos devem proteger o pedestre. Os idosos têm todo o direito de ir e vir com segurança. E isso deve ser despertado e respeitado pela população. Dois bebês nasceram com microcefalia em Tucuruí, no sudeste do estado. Os casos foram divulgados ontem. As mães e os bebês serão transferidos para Belém para receber acompanhamento. O secretário de Saúde de Tucuruí disse que os casos deixam o município em alerta. Em 2016, 48 pessoas contraíram o vírus da Zika no Pará entre os meses de janeiro e abril. O número é maior que o registrado em todo o ano de 2015, quando 42 casos foram registrados. Neste sábado, será realizado em todo o Brasil o Dia Nacional de Mobilização da Vacinação contra a Gripe. Aqui na capital paraense, 274 postos devem atender a população. Neste ano, a vacina imunizará contra os vírus Influenza H1N1, Influenza H3N2 e Influenza B, que são os tipos mais circulantes no mundo e que foram coletados e inativados para a produção da vacina. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 274 postos de saúde devem receber as doses de vacina, incluindo os 49 postos que já estão em funcionamento, atendendo as pessoas que compõem o grupo prioritário. Segundo o Ministério da Saúde, devem ser vacinadas crianças com 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com doenças crônicas com indicação médica, trabalhadores da saúde, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, a população privada de liberdade e trabalhadores do sistema prisional. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, em 2015, os estudantes paraenses aumentaram o rendimento escolar nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Os dados foram apresentados no Fórum Extraordinário da União dos Dirigentes Municipais de Educação. O teste foi realizado com alunos dos ensinos fundamental e médio. Os resultados mostram que no quarto ano, a média de proficiência em língua portuguesa aumentou 7,4% e em matemática 4,8%. Já no ensino médio, os alunos do segundo ano tiveram aumento de desempenho de 0,8% e 3,5% em matemática e português, respectivamente. Os resultados foram obtidos por meio do Sistema Paraense de Avaliação Educacional, realizado em novembro de 2015, com 550 alunos. Essa avaliação envolveu estudantes, professores e diretores de 3.795 escolas distribuídas em 142 municípios paraenses. Segundo o CISPAI da Secretaria de Educação do Estado do Pará, cada escola recebeu seu próprio boletim de desempenho. A divulgação dos resultados também é feita por regiões do Estado, por meio de workshops a serem realizados no mês de maio, nas cidades de Abaetetuba, Altamira, Belém, Breves, Capanema, Castanhal, Rendenção, Marabá, Paragominas, Santarém e Tucuruí. Está decidido pela Justiça que policiais militares não podem mais registrar boletim de ocorrência, sendo agora feito exclusivamente pela Polícia Civil. Tamela Almeida tem mais informações. A decisão foi unânime por parte dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em resposta ao mandado de segurança interposto pela Associação dos Delegados de Polícia Civil. Para eles, o ato fere a Constituição Federal. Por isso, a partir de agora, somente a Polícia Civil poderá registrar boletim de ocorrência de infrações e crimes. Tamela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar sobre educação superior. A Universidade Federal do Pará convocou nesta quinta-feira mais de 800 candidatos aprovados nos processos seletivos especiais da instituição para apresentação de documentos e confirmação da vaga na instituição. O não comparecimento dos aprovados resulta na perda do direito à vaga. Os 318 aprovados do processo seletivo especial 5 para populações tradicionais devem comparecer à instituição no dia 3 de maio. E os 523 calouros do processo seletivo à mobilidade acadêmica, conhecida como vestibulínio, devem apresentar-se no dia 5 de maio. E agora vamos continuar falando sobre o financiamento da educação superior. O FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, terá mudança em seu processo de seleção. O novo método passa a valer a partir do segundo semestre deste ano. O Ministério da Educação vai adotar um sistema semelhante ao ProUni na hora de selecionar os estudantes que serão beneficiados pelo FIES. No novo formato do processo, o candidato poderá mudar a opção de curso quantas vezes quiser e de acordo com a nota de corte, que será divulgada pelo sistema durante o período de inscrição. O processo de seleção ocorre entre os dias 14 a 17 de junho, com divulgação do resultado prevista para o dia 20 do mesmo mês. As inscrições continuarão no decorrer do segundo semestre, de acordo com a disponibilidade de vagas. Caso o candidato altere ou cancele sua inscrição, a vaga volta a ser disponibilizada pelo sistema. De acordo com o Ministério da Educação, o método deve estimular a participação no programa e diminuir a ociosidade. E você pode fazer parte da produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens pelo WhatsApp 9802-3444. 9802-3444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, Altamira realiza show de acrobacias com motos. A segunda reportagem sobre o bairro da Terra Firme e o bate-papo musical com o cantor Paulinho Mururé. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de Altamira. O município sediou um campeonato de motocross que reuniu pilotos de vários municípios, além do campeão brasileiro de motocross. Quem foi prestigiar o evento assistiu a um show de acrobacias. Parte da renda do campeonato foi doada à campanha em prol do pequeno Arthur, internado há oito meses à espera de um marca-passo diafragmático. 80 pilotos de vários municípios participaram da competição. A pista de 1.200 metros com oito saltos era um desafio para os pilotos amantes do esporte. E para avaliar os pilotos, o coordenador de prova Oswaldo Pinhelli, que veio de Marabá e fez questão de participar do esporte que gosta e ajudar na causa do pequeno Arthur. É uma causa nobre e a gente não poderia ficar de fora. São baterias classificadas por cilindrada de moto, e aí larga todo mundo junto aqui por categoria, na 230, na MX1. O piloto melhor corre separado, e aí eles largam todo mundo junto, e aquele que chega na frente, que consegue fazer os dez minutos e as duas voltas na frente, ele é considerado o campeão. Na competição, pilotos antigos e bem mais novos. Pedrinho tem 11 anos e desde os quatro foi incentivado pelo pai, o Alexandre, que há 12 anos curte o motocross a participar do esporte. Na pista, apesar de tão jovem, ele mostrou toda a experiência que tem. É uma satisfação ter essa... a gente teve essa ideia e o pronteamento com o Danilo, que é o proprietário da Pontalto Leilão. A gente teve essa ideia de fazer esse evento, de arrecadar fundos para o Arthur, tudo sempre querendo apoiar o Arthur. E lógico que é um prazer também a gente correr, a gente que ama o esporte, gosta do esporte, e é sempre um prazer estar fazendo isso aqui para mim. Para mim não é um trabalho, é um prazer estar aqui. Você também já tem quanto tempo aí nesse esporte? Eu já tenho há mais de 12 anos já que já pratico esporte já. E aqui do teu lado também tem o teu filhão, né? Como é que foi colocar esse menino também para praticar esse esporte? Então, já antes de eu ter ele, ter meu filho, eu já pensava em um dia botar ele para correr comigo, que um sonho meu é estar eu e ele no gate. Que hoje, talvez, nós vamos realizar esse nosso sonho aí. Agora, conta para a gente, Pedrinho, como é que foi para você, né? Desde os 4 anos aí, é muita adrenalina? Qual o sentimento que você tem quando você entra nessa pista? Medo, coragem, é muita coisa que você sente quando você entra na pista. Quando você se quebra, você não sabe se você vai sair da pista andando na moto. É complicado. E na competição também pensa em conseguir aí a sua colocação, né? É, sempre pensando em ganhar, vencer. Agora, o que é mais interessante também, que assim como você tem 11 aninhos, também tem o Arthur lá, que também precisa de uma ajuda, desse incentivo, né? Como que você vê essa causa social, que você também hoje está participando e colaborando? Ai, ai. Querendo sempre ajudar ele, né? Que ele está precisando bastante da nossa ajuda. E fazer um evento legal para as pessoas. Você pela recuperação dele? Sim. Durante a competição, algumas quedas na pista, mas nada grave. Os pilotos davam o seu melhor e a disputa era acirrada para se manter na frente. Afinal, havia uma premiação em jogo. A premiação, ela por ser um evento beneficente, é uma premiação invejável. É mil reais para o primeiro, setecentos para o segundo. E a premiação vai até o quinto, com troféu e dinheiro. Eu achei, assim, uma premiação muito boa, muito boa mesmo. Além dos 80 competidores que participaram do campeonato, o público também pôde assistir ao show de manobras radicais de motocross freestyle e estilo livre do piloto Joaninha, que também abraçou a causa social em prol do Minmar Clube. Muito importante, né? A gente está participando desse evento justamente por isso, por uma causa social, né? Que a gente vai ajudar uma pessoa que realmente está precisando muito. E os outros pilotos todos aderiram também à causa, então está sendo um evento muito bacana. O pessoal está gostando bastante, tanto do motocross, que é a competição, quanto do motocross, que é a competição, que foi a apresentação que a gente está realizando aqui, né? Eu, juntamente com o Nicolas, que é outro piloto. E o Pico de Automira sempre aceita muito bem, né? O esporte radical. E, como da outra vez, a gente foi muito bem recebido e a gente agradece muito por isso. Joaninha é um dos pilotos reconhecidos internacionalmente por suas manobras radicais. Ele foi o primeiro brasileiro a executar a manobra chamada backflip. É o salto de 20 metros de distância, onde a moto voa a 10 metros de altura e, nesse espaço, a gente realiza as manobras, né? E é esse esporte que o pessoal está acertando bastante e gostando muito. Eu já estive em outros países também, né? Levando o nome do Brasil, juntamente nesse esporte. Que é um esporte que eu tirei para a minha vida, um esporte que eu me dediquei muito, né? Durante muito tempo, é... Disputando campeonatos e sempre tendo bons resultados, né? E o último campeonato que teve no Brasil, graças a Deus, eu tive felicidade de ser campeão. Treinei muito para isso. A cada salto radical executado por Joaninha, o público vibrava. Para quem veio assistir a competição e ao show de manobras radicais, valeu a pena. É um evento muito importante, porque cada um dia a gente tem que fazer a nossa parte, né? O Arthur, uns 15 dias antes de ele se machucar, eu estava na praia juntamente com o pai dele, a família dele. E ele estava brincando com o meu filho. Então, assim, é uma criança muito esperta, só que hoje está nessa situação. Então, a gente está fazendo isso aqui para ajudar ele. Além de estar ajudando ele e favorecendo o esporte também, né? Parte dos recursos arrecadados com o evento será doado para o tratamento do pequeno Arthur. O pai dele agradeceu a todo o apoio que tem recebido para a recuperação do filho. A gente está muito emocionado com tudo isso. A gente está muito agradecido a todas as pessoas que estão ajudando o Arthur. A gente tem fé que em breve a gente vai conseguir vencer por tudo isso que está acontecendo, por todos esses eventos, por toda a sociedade que está envolvida, por todas as pessoas estarem envolvidas nisso. Então, assim, no mais, é agradecer a todos. Agradecer aqui hoje ao Motocross, ao Alexandre, que pegou essa contribuição, pegou essa organização. Nós temos que agradecer aqui ao Ponto Alto Leilões, que liberou para a gente, ao Danilo. Ao Flaviano Tontini, que fez toda a parte de estrutura da pista. E os demais que estão ajudando, todas as outras pessoas que contribuíram. E os que estão participando aqui hoje. Então, no mais, é agradecer a todos e dizer que Deus vai abençoar a todos vocês. E agora você vai saber o que funciona neste feriado do dia 1º de maio, domingo. No domingo, feriado de 1º de maio, os supermercados de Belém não abrirão. Já nos shoppings da capital paraense, estarão funcionando apenas os cinemas e a praça de alimentação de meio-dia às 22 horas. Para quem quer aproveitar o domingo para passear pela cidade, o Bosque Rodrigues Alves funcionará de 8 às 14 horas. Já o Museu Emílio Gueldi abrirá de 9 às 14 horas. A Estação das Docas e o Parque Mangal das Gaças abrirão em horário normal. Mais de 20 toneladas de pescado estarão disponíveis este final de semana na feira que acontecerá em Paragominas, no Nordeste Paraense. A feira organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário tem o objetivo de oferecer produtos mais baratos à população e acontecerá sábado e domingo, das 8 da manhã às 2 da tarde, em frente ao estádio municipal Arena Verde. Carolina Guimarães tem mais informações. Serão comercializados peixes congelados e resfriados de várias espécies, bem como massa de caranguejo, camarão rosa e bacalhau, além de peixes vivos de criatórios locais. Então, quem quiser adquirir o seu pescado a um preço mais acessível, a Feira do Pescado acontece neste sábado e domingo, de 8 da manhã às 2 horas da tarde, em frente ao estádio municipal Arena Verde, em Paragominas. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Cametá, nordeste do Pará, a previsão é de tempo fechado com pancadas de chuva durante o final de semana. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 33. Em Alenqué, oeste paraense, o tempo ficará encoberto por nuvens com possibilidades de chuva ao longo do final de semana. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus e a máxima aos 33. E em Juína, no Mato Grosso, o final de semana ficará encoberto sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima chega a 22 graus com a máxima de 32. Ontem exibimos a primeira reportagem sobre o bairro da Terra Firme, um dos mais populosos de Belém. Hoje conheceremos um pouco mais da realidade deste lugar tão complexo e desafiador. No bairro, os espaços de lazer foram feitos pela população. São poucos e construídos com material que se tem às mãos e no espaço disponível. Outros lugares que existiam oficialmente foram substituídos pelo asfalto. Esse espaço aqui era o único espaço que nós tínhamos de lazer, nós moradores da Terra Firme, principalmente aqui dessas oito ruas, até chegar ali na UFPA. Então, também é um espaço que teve uma certa resistência, teve luta para que nós permanecêssemos aqui, para que nós continuássemos com esse espaço de lazer. Porque no início, a polícia sempre vinha e expulsava as pessoas daqui, eles alegavam que era o consumo de drogas e tudo mais, mas não era bem assim. Na verdade, era apenas um espaço de lazer que nós tínhamos, um único na região. E durante muitos anos, a gente resistiu a essa ação da polícia, e até que eles nos esqueceram, finalmente, e definitivamente se transformou no único espaço de lazer que nós tínhamos aqui nessa região. Apesar dos pesares, o bairro da Terra Firme é um lugar bom de se viver, e tem muitos pontos positivos. Há quem diga que a Feira da Terra Firme é a terceira maior feira de Belém. Verdade ou não, o fato é que este é seguramente o cartão postal do bairro, que atrai gente de todos os lugares, principalmente aos finais de semana. A Feira da Terra Firme, a cara do nosso bairro é a feira. Vêm pessoas de outros lugares fazer compras aqui, porque aqui você encontra de um tudo. Dez capitais brasileiras têm um ponto de memória, promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus e que busca valorizar a história do lugar. Em Belém, esse ponto é aqui na Terra Firme. Os pontos de memória, eles são, na realidade, uma espécie de formação institucional que foi promovida pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. É uma experiência muito interessante, muito rica, que foi fomentada por esse instituto, que é uma autarquia federal, com o objetivo de rediscutir a própria ideia de patrimônio. Uma vez que as pessoas costumam imaginar patrimônio apenas como prédios, prédios históricos, antigos, ou peças, peças raras. Então, o IBRAM começou a rediscutir a ideia de patrimônio, pensando patrimônio não apenas como algo material, algo tangível, algo palpável, mas também patrimônio como histórias não apenas também de segmentos elitizados, de segmentos nobres, enobrecidos, mas também pensar que patrimônio é tudo aquilo que segmentos do povo, de partes da população brasileira, produzem. Então, nesse sentido, o ponto de memória faz parte de uma tentativa de pensar no Brasil a memória como uma política pública. Então, é muito interessante essa ideia. E história para contar é o que não falta. Seu José, morador do bairro há 40 anos, lembra bem como era o antigo curtume Santo Antônio, que faz parte da história do bairro. Isso aqui era uma grande fábrica de curtir couro. O pessoal curtiu muito couro, era muito movimento. Aqui tinha muitos empregados. Tinha na base de uns 300 empregados ou mais. Outro ponto positivo, talvez o mais importante desse lugar, são as pessoas. Gente que se orgulha de morar aqui e faz de tudo para ver essa realidade mudar sempre, mas para melhor. Eu nasci e me criei aqui desde muito tempo. Eu trabalho, hoje eu tive a oportunidade de poder me formar na escola, universidade pública, dou aula de educação física para uma escola que eu já dei, já fui aluna. Então, além disso, a gente tem a oportunidade de poder contribuir um pouquinho com o nosso bairro. Ele é muito populoso, a gente tem um laço de afetividade muito grande com cada um, porque quem mora há muito tempo aqui tem essa afinidade. Hoje a gente tem feiras, nós temos supermercados, praticamente nós ficamos muito tempo aqui. E dez capitais brasileiras possuem pontos de memórias. Em Belém, ele funciona no bairro da Terra Firme e nesta sexta-feira, uma ação na Avenida Perimetral reúne a população do bairro para um evento único, o Seminário de Redes de Pontos de Memória e Iniciativas Comunitárias da Região Norte. Os detalhes você acompanha na segunda-feira. Está para a sanção do prefeito de Belém, um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de fraudário específico a pessoas com deficiência em banheiros de shoppings, restaurantes, cinemas, hospitais e outros lugares públicos. Carolina Guimarães tem mais informações. O projeto já foi aprovado pela Câmara de Belém e agora tem 15 dias para ser sancionado pelo prefeito e virar lei. A autora do projeto está aqui ao meu lado, Gisele Costa. Ela é que é presidente da Comissão de Proteção ao Direito das Pessoas com Deficiência. Muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, queria que a senhora explicasse para mim no que consiste esse projeto. Esse projeto consiste para atender as pessoas com deficiência acima de 20 quilos. O que é que eu quero dizer com isso? Uma criança, por exemplo, que tenha 10, 11 anos, que use fralda, que frequente um shopping, não tem como fazer a troca dessa fralda no fraudário comum de bebê. Até porque é grande, é pesada, outras pessoas entram e é constrangedor para a criança. Os banheiros para a pessoa com deficiência também não tem uma bancada que comporte essa pessoa. Porque não é só a criança de 10 anos, de 11 anos. Tem adolescentes que usam fralda, precisam fazer a sua higiene. idosos também que frequentam shopping, restaurantes, aeroportos, rodoviárias. E a gente não tem. E esse projeto eu pensei justamente porque eu tenho uma filha com deficiência, tem 10 anos. E toda vez que eu preciso fazer a troca da fralda dela, eu recorro ao meu carro. Porque ela já é uma criança quase adolescente, com 10 anos. Enfim, eu não vou trocar a fralda dela, um fraudário comum de criança. Porque entra pai, mãe, o fraudário aberto para todas as pessoas que entram com aquelas crianças, com aqueles bebês, para fazer a troca das suas fraldas. E eu não tenho o poder de dizer, fecha o fraudário para eu trocar a minha filha. Até porque o fraudário é muito pequeno e ela é muito grande para um fraudário de bebê. Então, a ideia é que se virar lei, a lei de Gigi, em homenagem à sua filha, se virar lei, que haja a construção de fraudários específicos para adolescentes e adultos. E evitar esse constrangimento. É, inclusive eu coloquei no projeto, para que não há necessidade nem de criar um fraudário. No próprio banheiro, para a pessoa com deficiência, ele já é grande. Então, basta adaptá-lo com a bancada, para que a pessoa possa fazer o uso. Pessoas acima de 20 quilos possam deitar ali para fazer a troca da fralda. Com dignidade, porque é inaceitável que eles passem por esse constrangimento. Uma garantia de direito a todos os cidadãos. Muito obrigada por suas informações. Lembrando, então, que daqui a 15 dias é necessário que haja uma resposta da Prefeitura pela sanção ou não do projeto de lei. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Cine Olímpia exibe, neste final de semana, o longa brasileiro Eles Voltam. O filme relata a história de dois jovens que são deixados na beira de uma estrada por seus pais. Em cartaz, até o dia 5 de maio, com sessões sempre às 18h30. A entrada é franca. Neste sábado, o Sesc Boulevard apresenta a contação de história o dia em que o monstrinho veio à escola por Ariane Caldas. O evento tem início às 11h da manhã e é aberto para todas as idades. A entrada é franca. E a Praça Batista Campos recebe, neste domingo, a animação com o espetáculo Varieté, da companhia Nós, os Pernaltas. A apresentação começa às 11h da manhã e é aberta ao público. Leve a criançada e aproveite. Amanhã é Dia Internacional do Jazz e aqui em Belém acontecerá a apresentação da Amazônia Jazz Band com a participação do saxofonista Roberto Sion. O concerto será no Teatro da Paz a partir das 8h da noite com entrada gratuita. No repertório terá swing, funk, samba, blues, mistura que já faz parte do trabalho da Amazônia Jazz Band. Já o músico Roberto Sion fará apresentações com seus arranjos autorais. O projeto Cores da Amazônia foi criado há três anos com a finalidade de dar maior visibilidade aos artistas paraenses. O cantor e compositor Paulinho Mororé, autor do projeto, tem mais de 20 anos de carreira. Ele é o convidado do nosso bate-papo musical desta sexta-feira. Paulinho Mororé tem 25 anos de carreira e tem um projeto musical bem interessante que faz a integração dos artistas aqui da Terra. Por isso ele é o nosso convidado do bate-papo musical de hoje. Obrigada, Paulinho, por conversar conosco. São mais de duas décadas de carreira, né? Queria que tu falasse pra gente como é que começou esse teu interesse pela música. Eu venho de uma família musical, né? Meu pai, eu tenho um irmão um pouco há dias, que são músicos, meus avós eram músicos. Então, esse despertar da música já vem desde a infância, né? Meu pai tinha um grupo de jazz, morava aqui no bairro do Guamá. E sempre a gente ficava ouvindo aquelas rodadas de músicas da época. E aí veio o interesse, né? Sou um autodidata e aprendi a cantar, a tocar. Apenas olhando as pessoas fazerem. Acorda, Belém, com tuas mangueiras Coração da Amazônia, estão te esperando Acorda, Belém, teu sonho chegando Agora, Paulinho, as tuas músicas, a tua carreira, ela gira em torno desse regionalismo, né? Por que tu preferiste ir pra esse lado aqui? Tenho sangue marajoara, né? Meu pai era do Marajó, daquela região, é... Salva-terra, Açore. E daí vem esse meu interesse, né? Eu, particularmente, quando eu quero escrever, eu tenho que ir pro Marajó. E lá eu fico uma semana, quando venho de lá, eu venho com letras, venho com ideias boas. Então, se você ver o meu CD, o Cria, ele é 100% regional. Eu falo da água, da árvore, eu falo do peixe, eu falo das coisas nossas. Eu falo da minha região. Eu tô agora trabalhando o segundo CD, E eu prometi que eu ia, sei lá, pelo menos 50% fazer regional e fazer uma coisa mais nacional. Mas, de repente, me deparei, o CD tá todo regional. E tá muito bonito, né? Então, a nossa região aqui é a tua inspiração pra compor, pra fazer as tuas músicas. É, a região. Eu acho que a região é... A gente tem exemplos, né, de artistas nacionalmente, mundialmente conhecidos, que cantam a sua região até hoje, né? Se você for ver Geraldo Azevedo, se você for ver Fagner, né, Elba Ramalho, né? Se você for ver Nilson Chaves, né? São tantos outros, Pedrinho Cavalero, Calado. Pessoas que cantam a nossa música regional, né? E que estão aí, atravessando décadas e décadas, e não abrem mão do nosso regionalismo. Então, eu vou continuar cantando a música que retrata a nossa terra, porque eu me sinto bem escrevendo esse tipo de música. Acorda, Belém, pelo rio Estabeira, de quem te quer bem. E o Guamado, as lendas, Bahia do Guajará. Saudade no peito, a cuia de tacacá. Agora, o Paulinho, ele foi o criador do projeto Cores da Amazônia, que, como ele falou anteriormente, já tem três anos. Paulinho, como é que surge a sua ideia de fazer esse projeto para integrar mesmo os nossos artistas aqui? Pois é, a dificuldade que o artista paraense tem de estar divulgando o seu trabalho, né? São poucas as rádios que se interessam, as emissoras de televisões que se interessam. Então, eu tinha essa preocupação. Eu tenho que criar algo e que possa somar com essa parte da mídia que nos ajuda. Então, eu encontrei no Cores da Amazônia, que é um nome, por sinal, bem sugestivo, né? Que fala da Amazônia. E é onde o artista vem, se apresenta, né? Tem um cachê, ele vende o seu CD e canta suas músicas autoradas. Então, aqui no projeto Cores da Amazônia, ele tem a oportunidade de divulgar o seu trabalho. Isso também é uma forma de trocar experiências, trocar músicas, né? Trocar, realmente, essa questão da integração das músicas. Sai muita coisa interessante. Esse mês agora que passou, eu fui até a casa do Sérgio Leite, outro grande músico, e nós escrevemos uma música que se chama A Tarde de Belém. A gente canta A Tarde de Belém quando a gente era moleque. Vocês lembram quando a gente era moleque, na Tarde de Belém? Era legal, bonito, brincava bola, brincava peteca, uma série de coisas. Papagaio, e a gente retrata isso nessa música. E aí também eu estou escrevendo uma bossa nova, que eu digo uma bossa nova marajoara. Eu já mandei para o Cavalero, pô, Cavalero, bora escrever uma bossa nova paraense, bora, topo. Então, é através desse encontro no Cores da Amazônia que estão surgindo muitas parcerias. E onde a gente pode encontrar apresentações do Cores da Amazônia? Olha, o Cores da Amazônia, ele funciona durante o ano todo, aqui no Boteco do Gugu, todos os sábados, a partir das 3 horas da tarde, vai até as 18. Então, todo sábado a gente tem esse encontro aqui. Todo sábado, nós apresentamos, junto comigo, um artista para cantar comigo e outros que vêm fazer participação especial. E toda quinta-feira, no Bar Pichito, na Batista Campo, CZD do Comanduro Custo. Toda quinta-feira, a partir das 21 horas, também é um outro encontro do Projeto Cores da Amazônia. Agora, Pauline, voltando um pouquinho a tua carreira, quais são os teus próximos planos que vêm aí? O próximo plano é no dia 5 de maio, na outra quinta-feira. Nós vamos estar comemorando o aniversário, não só de carreira do Pauline Mururego, como do Cores da Amazônia. Essa festa vai ser no Paraclube, com a participação do Nilson Chaves, Alba Maria, Sérgio Leite, o Veloso, que escreveu o My Love, está com uma música nova com a Fafá de Belém, Meu Coração é Brega, Pedrinho Calado, Cavalero. São muitos artistas que a gente até tem medo de citar o Alcir Guimarães, Marta Mariana, Pucca Dias, o Cabinho, Lacerda. Então, são uma muvuca de artistas que vão estar lá nesse dia nos prestigiando. Tá certo, então, Pauline. Te agradeço por conversar conosco, sucesso no teu projeto, sucesso na tua carreira. Muito obrigado à Rede Nazaré pela essa oportunidade. Mais um ano que se passa, que vocês estão presentes dentro do projeto Cores da Amazônia, a gente só tem que agradecer a vocês. É o nosso público que nos prestigia, que sem vocês o Cores não existiria. Existe porque vocês acreditaram e continuam acreditando. Então, nosso muito obrigado. E no dia 5 de maio nós nos encontramos no Paraclube, 21 horas. Tá certo, então. Obrigada, Pauline. E se você gostou deste bate-papo e das matérias exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias, é só acessar o nosso site ou a página no Facebook. A todos um excelente final de semana e até segunda-feira.